Olá, prazer enorme estar na sua companhia para deixar muito bem atualizado o que é notícia no Caribe, na Paraíba e no Brasil. Hoje o nosso assunto é sobre a área política, pois é. Aqui na Paraíba, o deputado estadual Adriano Galdino, ele também que é atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, o deputado estadual reafirma desejo de disputar o governo do Estado em 2026. O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, durante suas andanças voltou a reafirmar o seu desejo de disputar o governo do Estado em 2026. Galdino expressou que não lhe falta coragem para entrar na disputa e se diz preparado para ocupar o cargo. Portanto, detalhes sobre as movimentações políticas aqui no Estado da Paraíba, agora já avisando as eleições de 2026. Portanto, foi essa a principal notícia no canal TV Ralf e José, a TV do Cariri.